Olá, amigos, bem-vindo a mais um vídeo-aula do seu canal InfoDicas. Agora, nesta vídeo-aula, eu vou ensinar a vocês como fazer para poder configurar a sua impressora para imprimir em um tamanho menor que uma folha A4. Por exemplo, uma folha A4 dividida em quatro partes iguais, certo? Bom, primeiro você tem que ver o tamanho da folha e fazer a regulagem aqui, tá vendo? Muitas, a regulagem, elas se juntam no meio, outras vai até um canto, certo? A outra é fixa, nesse caso aqui, essa aqui é fixa, tá? Aí você fala assim, poxa, mas como é que eu vou fazer isso? Vou te mostrar já já. Então, amigos, vamos lá para o processo de configuração do tamanho da folha que você queira imprimir na sua impressora. Nesse caso, a minha é uma HP, que eu acredito que as configurações, elas seguem uma mesma linha. Não tenho certeza, a minha é uma HP C4480, tá? Você abre ali, ó, deixa eu mostrar de novo, que eu acho que eu abri muito rápido. Você vem aqui, ó, Central de Soluções HP. Entendeu? Aí você abre aqui, HP Solution Center. Solution Center, né? E aí você vai fazer o seguinte, vai vir aqui, ó, nas configurações e vai dar um clique. Certo? Aí vai vir em configurações da impressora, vai dar outro clique. Aí ela abriu a aba por aqui por trás, tá? Aí você vai minimizar aqui, ó, e vai vir aqui, ó, tá? Nessa parte aqui, atalho de impressão. Aí tá vendo aqui, ó, impressão comum. O tamanho aqui, ó, tá esse aqui, ó, para A4. 210 por 297 milímetros, tamanho de uma folha A4, tá? Aqui, para você poder botar a configuração no tamanho que você vai dividir, aí você pode pensar que é aqui, mas não é aqui, tá? Você vem aqui, ó, em... Redefinir. Certo? Tá aqui, ó, redefinido, ó. Depois você vai definir, porque esse padrão aqui é o 8,27 por 11,69. É o tamanho que tá a configuração que eu fiz. Certo? Mas, tá aqui, ó, está o A4. Se você botar tamanho ofício, é botar 8,5 por 14. Também que serve para o que nós queremos, que já é 1 quarto do tamanho da folha. Certo? E aqui, A4, como eu falei a vídeo do antes, e carta, que aí ela já fica no tamanho quase quadrado aqui, tá vendo? Mas é 8,5 por 11 polegadas, tá? Então, olha só. Vamos lá. A4, tamanho ofício padrão, tá? Aí, o que nós queremos fazer? Nós queremos jogar para um tamanho que queira fazer 1 quarto da folha de ofício. Aí você quer fazer uma divulgação, aí quer aproveitar uma folha de ofício, dividindo ela em 4 partes iguais e tendo 100% de aproveitamento? Aí você vai vir aqui, olha, impressão, não, essa aqui foi o que eu criei, tá? Aqui, ó. Aí você vem nessa opção aqui, ó, e clica aqui, ó, A4, certo? E aí você muda todas as configurações, você muda aqui, ó. A4, papel comum, normal, rascunho rápido, certo? E aí você pode fazer aqui, ó, as mudanças aqui, o tamanho que você quiser, tá vendo? Ó, o tamanho que você quiser, você faz aqui, ó, tá bom? Ó, nessa opção aqui, ó, você pode colocar A4 e pode também fazer o tamanho menor. Você faz tudo isso aqui, ó, em suma, nós podemos ver que é muito fácil, certo? Depois da configuração feita, tá? E o tamanho do papel que você queria aqui, tá? O tamanho do papel que você queria, embora ele esteja configurado aqui pra ofício, tá? Ou para A4, entendeu? O que você fizer, ele vai sair no tamanho de 1 quarto, tá? De uma folha de papel ofício comum, tamanho padrão. Logo, você fechou essa configuração, você vem aqui, né, dá um OK, aí vem aqui, OK, está configurado, certo? E aí, eu vou pausar essa parte aqui pra poder mostrar depois de configurado, com a impressora já ajustada pro tamanho, como é que fica a impressão, daqui a pouco eu já volto. Então, o que nós vamos imprimir vai ser exatamente essa informação em 1 quarto da folha, entendeu? E aí, você pode pegar a folha e dobrar ela em 4 partes iguais, né, fazendo um formato de cruz, né, divide a folha no meio com dobras, divide no meio com dobras, marca ela e corta pra ficar no tamanho que eu vou mostrar no outro vídeo. O que nós vamos imprimir vai ser esta informação aqui, OK? E eu vou mostrar pra você na prática, depois, tudo configurado, impresso, pra você ver como é que funciona. Até a próxima, fique ligado! Então, lembra que eu falei que você pode imprimir dividindo uma folha de papel ofício em 4 partes? Você vai dobrar em 4 partes e você vai imprimir, tá, só a parte, tá, no tamanho que você quer. Tá vendo? No tamanho que você quer, ó, tá, uma quarta parte. E você pode fazer vários desse tamanho aqui, por exemplo, eu quero fazer um... Aí vai muito da sua criatividade, o que você quer fazer? Fazer divulgação de um evento na igreja? Então, você bota aqui, entendeu? E você pode estar economizando um dinheiro aí, poder fazer qualquer tipo de... A programação do culto, a programação de um evento, entendeu? Você pode fazer aqui, ó, tranquilo, sem gastar muita folha. E você pode programar, não só o tamanho, mas também pode programar a quantidade. Tá OK? Vou mostrar pra vocês, então, na íntegra, como vai funcionar. Mas aí tem um detalhe muito interessante. Você vai botar um montão aqui pra imprimir e vai procurar fazer outra coisa, certo? Aí, quando você botar pra imprimir que tiver tudo acabado, Ele vai sair por aqui, ó, e vai cair no chão. Isso não é interessante. Aqui, nós podemos improvisar uma tampa de caixa de sapato. Cortando uma parte dela, deixando as abas laterais e a aba frontal pra poder encostar aqui nesse batente. Tá? Eu vou fazer com a folha e papel ofício mesmo. Vou mostrar pra você como que funciona. Agora, a folha é cortada, né? Em quatro partes iguais. Né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos... Colocar aqui. Assim como foi quatro, pode ser oito, dezesseis. Mas aqui eu acho que só cabe aqui, nesse espaço aqui, Acho que só cabe cinquenta por vez. Eu acho, não tenho certeza. Mas se você coloca contas que couberem, entendeu? Porque a dimensão aqui é muito pouca, ó. De altura, certo? E aí, o improviso. Tá? Criatividade é tudo pra poder alguma coisa dar certo. Você vai colocar aqui, ó. Tá vendo o que eu fiz, ó. De papel ofício. Eu não tinha caixa de sapato. Pra poder tirar a tampa pra usar. O ofício, ó. E aí, ó. O que nós vamos fazer? Vamos lá pedir a impressão? Vamos lá, então, pedir a impressão. Deixa eu fechar aqui. Minimizar. Pegar isso aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui que nós vamos imprimir. Clicar aqui. Pedir a impressão. Botar um, dois, três, quatro. Certo? De quatro impressão. Ok. Sim. Viu? Só saiu duas porque... Com a... Deu um probleminha aqui, né? Que foi estática, né? Papel cola. Mas aí, quando acontecer isso, você volta o papel pra gaveta de novo. Certo? Pode ver que não caiu no chão. Né? E continua dando a sequência. Né? A sequência. Porque aí já deu o erro de falta de papel. Aí você continua dando a sequência. Tá? Na impressão. Tira o suporte aqui, né? O receptor. Improvisado. E é isso aí, cara. A criatividade leva você aos lugares mais incríveis. Tá? E vamos lá. Dando a sequência lá na impressão. Ok. Muito obrigado aí por assistir o vídeo de aula. Forte abraço pra todos vocês. Vocês não esqueçam de se inscrever no meu canal. Tá? De compartilhar. Principalmente compartilhar com todos os seus grupos de Facebook. Seus grupos de WhatsApp. Todos. Todos. Que você puder estar compartilhando. Eu vou ficar muito feliz. E quando você também se inscrever no meu canal, também vou ficar muito satisfeito. Forte abraço aí. Infordica se despedindo. Fui!